Música Mesmo nas minhas férias eu voltei pra mais um desafio. Vocês sabem que eu adoro um desafio, né? Só que hoje o dia de treinamento com Dani Bananinha não vai ser com uma atleta profissional. E sim com uma gata que dizem que arrebenta, então eu vim conferir de pertinho. Com vocês, Carol Portalupe. E aí, Carol? Tudo bem? E aí, Dani? Tudo bom, pessoal? Aí do Caldeirão. Eu vou deixar você fazer o aquecimento na hora do boxe da porrada que eu gosto muito. E vem cá, a gente todo mundo sabe que seu pai, Renato Gaúcho, fez muito sucesso como jogador. Sempre foi um galã, né? Paquerado por todas as mulheres na fase dele. E você, qual jogador que você acha assim mais gata? Respira. Então, jogador bonito, eu acho o Cacá bonito, gente, né? Casado. Ué, mas achar bonito todo mundo acha, né? Não, eu acho, eu acho ele um gato. Ele é o único que me vem assim na cabeça. Porque eu acho que na verdade eu sempre fui muito, né? Aquela coisa... Ah, meu pai trabalha muito com jogador, então eu sempre tive muita relação assim de amizade, nos treinos, viajando. Nunca pensei muito pra lado de jogador, então ele é o único que me vem assim. E seu pai devia ter uma marcação serrada, provavelmente, né? Porque você convivia com muitos jogadores. Demais. Nem pensar em ficar com um jogador então, né? Deus me livre, eu não podia nem comer com eles lá quando a gente viajava, eu comia depois. Imagina até o momento. Principalmente pra não encontrar. Não tem nenhum tipo de contato. E você tá namorando atualmente? Não, tô não. Tá solteira? Olá, meu Deus. Tô encalhada. Encalhada? Bem-vinda ao time. Então é isso, né? Vamos parar de conversar? Vamos lá. Tamo dentro. Vamos lá, depois a gente conversa um pouquinho com o seu treinador. Vamos lá. Ela tá animada, hein, gente? Carol, você falou que malha todos os dias, até sábado. Isso é verdade mesmo, professor? Juro, é verdade. Disciplinada, determinada. E é por isso que o resultado acontece com ela. Bem legal. Eu confesso que eu invejo um pouco essa disposição, mas eu também já tive essa disposição um dia. E você cuida da alimentação também ou você só malha? Eu cuido. Na verdade, esse aqui também me ajuda com a alimentação. A gente sempre conta que teve uma vez que eu liguei pra ele, assim, meia-noite. Falei, pelo amor de Deus, eu posso comer um cheeseburger? É nesse nível? É nesse nível? Ele falou, não. É esse nível. Você não comeu? Não comendo. Não, eu comeria e ainda dava um tchau pra ele. Chora e não me liga. Professor Fábio, obrigada por ter acompanhado a Carol. Vou sequestrar ela, porque essa menina aqui tem disposição, né? Tem disposição e vai pra outra mão importante, que é a mão do Humberto. Humberto, pode chegar, ó. Bora então, Humberto. Humberto, a Carol treina lá com o Fábio cinco dias na semana. E contigo, quantos dias ela treina? Comigo são três vezes na semana. É, e se, assim, ela é uma boa aluna contigo também, porque lá ele falou que ela é super certinha. Não, ela é super dedicada. Tem que pegar no pé também, porque senão ela às vezes acaba afrouxando, mas no boxe não tem moleza não. Então vamos parar de conversar e vamos dar um tririnho? Vamos, vamos, gente. Bom, Carol, vamos começar com o jab direto. Copo básico do boxe. Um, dois, três, quatro. Vem daqui. Um, dois, três, quatro. Seis. Vai tirar uma foto lá. Vai ter isso. Tô sentindo que a Carol não tá me acompanhando. Olha a Carol. Segura. Tá, vamos fazer um trabalhozinho de sombra. Já direto, Carol. Esquerda ou direita, Carol. Isso, só 20 segundos, vai. Só o jab direto, o jab direto. São quatro. Dois, dois, três, quatro. Deixei, deixei, deixei. Chega de mandar. Chega de mandar. Chega de mandar. Desesperada. Vai, vai. Chega de mandar. Chega de mandar. Chega de mandar. E aí, Luiz Ferro? Boa, aprovadíssimas. Obrigada, gente, agradeço. Nada, que isso, eu que agradeço. Obrigada, Luiz Ferro. Obrigada, Luiz Ferro. Você é linda, boa sorte aí nessa carreira. Obrigada. E olha, é forte, hein? Achei que ela tava de bobeira, não tá bom. Não sou nada. Eu só arranco porta de hotel que eu ando falando por aí, mas tudo bem. Obrigadão, tá, gente? E espero encontrar vocês mais vezes no outro dia, treinamento. Acompanhadas de Humberto e Carol. Beijo, valeu.